Presidente Otelino, mais uma vez, salvações à casa e à mesa. Queria primeiro cumprimentar o técnico legislativo dessa casa, Anderson Rocha, onde ontem tive o prazer de participar do lançamento do seu livro, que trata exatamente das nossas práticas parlamentares. É um livro sobre o regimento da casa e, diferentemente de outras experiências, de outras publicações, é um livro comentado. Muito importante para o conhecimento de causa das nossas assessorias, o livro do Anderson, e muito importante também esse livro sobre o funcionamento da Assembleia, porque é similar ao funcionamento das câmaras municipais. Portanto, recomendo que essa publicação seja pauta dos poderes legislativos do Maranhão, inclusive o nosso, publicação, trabalho, que deve ser prestigiado por todos nós. Por fim, presidente, queria, deixei para fazer nesse expediente final, um balanço do que foi a caravana Lula Livre Brasil Livre, que viveu a sua primeira experiência na cidade de São Bento. A priori, nós iríamos fazer a caravana no município de Viana, mas haviam dois grandes eventos da Baixada previstos para esse final de semana. O evento do PDT, na cidade de Pinheiro, que o Nobel Presidente participou, e várias inaugurações em algumas cidades da Baixada, dentre as quais Matinha, que fica muito próximo à Viana, do governador Flávio Dino. E, como havíamos previsto a participação e a efetivação da caravana Lula Livre Brasil Livre em duas cidades do Maranhão da Baixada, Viana primeiro, São Bento depois, para não haver concorrência com os dois eventos, nós focamos apenas na segunda cidade prevista para fazer aquele momento. O momento de Viana seria um momento de rua, o momento de São Bento seria um momento dos diretórios da região da Baixada, numa parte dela interno, que seria realizado lá na Câmara de Vereadores. Mas, devido à motivação daqueles 12 municípios que lá se encontravam com as suas direções, terminamos que encerramos o encontro de São Bento com a participação da caravana. O que é a caravana? A caravana consiste em um ônibus em que a direção do PT, as suas principais lideranças, seus parlamentares, e os seus dirigentes municipais, a sua militância, nesses espaços de 45 lugares, percorrerão, onde já iniciaram a partir de São Bento, e aqui o meu agradecimento ao presidente do PT de São Bento, Américo, que nos recebeu, nos recebeu, nos recepcionou com a forma tradicional, hospitaleira com que nos recebe na cidade de São Bento. E foi com grande satisfação que pudemos fazer o nosso encontro durante o dia inteiro na Câmara Municipal, onde debatemos a conjuntura, onde debatemos os aspectos políticos nacionais, os aspectos políticos que envolvem o Estado, as possibilidades que temos, e os desafios, e o papel que o Partido dos Trabalhadores exerce nesse momento difícil e complexo da conjuntura. E, no final, por volta de 5h30 da tarde, com a chegada da caravana, com o ônibus plotado, com a logomarca da campanha Lula Livre Brasil Livre, nós percorremos, fizemos uma caminhada no final de tarde, na cidade de São Bento, colocando, finalmente, o bloco na rua, como eu digo, colocando a caravana na rua, para que possamos fazer esse importante debate no Estado do Maranhão. Não é uma verdadeira disputa de narrativa mesmo. Nós precisamos interiorizar a mobilização do povo para que o Maranhão, a exemplo de outros Estados da Federação, demonstrem ao Governo Federal e ao Congresso Nacional, que tem sido conivente com os desmandos que o país vive, para que o país, e o Governo Federal e o Congresso, entendam que o Estado de coisa, de governança que somos submetidos atualmente, não dialoga com os interesses e expectativos do povo. Hoje, dia da árvore, que poderia ser um dia de comemorarmos os avanços que poderíamos ter no que diz respeito às propostas e às questões ambientais, é, mais uma vez, um dia de tristeza, um dia de indignação pelo que a gente assiste, com desmatamento absolutamente descontrolado, com patrocínio do Governo Federal para que esse desmantamento aconteça, com a sua omissão, quando não com o seu entusiasmo para que isso aconteça, e, portanto, não é nada agradável, não é nada assaruntar, que nesse dia da árvore estejamos submetidos a uma lógica de governo que vai na contramão de tudo aquilo que se discute no mundo em relação à preservação ambiental. Esse governo, para onde a vista alcança, é um desastre. Os resultados são os piores possíveis. Seja em que direção se destine o olhar, é sempre um governo que tem os piores resultados. Eu não lembro de um governo tão desastroso, tão caótico, tão sem resultado a favor do povo, como esse governo desse atual presidente. A democracia, dizia Churchill, é o pior dos regimes, mas não se inventou nenhum regime melhor do que ele. E eu tenho certeza que, ano que vem, a população que o colocou haverá de ser a população que irá escorraçá-lo da presidência. E a palavra é essa mesmo. Porque todos os danos que essa nação está submetida, não tem outro termo que não seja de escorraçamento. Mais uma vez, presidente, somos submetidos ao vexame internacional. O Brasil, que se orgulha do que o Oswaldo Aranha fez, é tanto que o Brasil é o primeiro país que faz a abertura das sessões da ONU. O Brasil se envergonha e está submetido outra vez à chacota e ao vexame internacional, porque o presidente sequer pode frequentar um restaurante, deputado Paulo Neto. Porque ele não se vacina. Ele se nega a fazer a coisa mais elementar com a sua própria saúde, que é se vacinar. E tem que ser dos líderes, deve ser dos líderes o bom exemplo. Mas é tudo que não se tem desse presidente da República. A caravana Lula Livre e Brasil Livre tem esse objetivo de dar luz a esse problema. Não que o Lula não esteja no coração do povo do Maranhão. Muito pelo contrário. A história mostra que ele sempre teve, mesmo nas suas derrotas, uma grande votação no Maranhão, se não as votações mais recordes. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o esclarecimento da sociedade que esse presidente estabeleceu a lógica genocida, a lógica negacionista com que ele conduz o Brasil. Esse Brasil do Bolsonaro não é o Brasil que a gente conhece. Não é o Brasil que temos identidade. Portanto, a caravana percorre o Maranhão em 20 cidades-polos numa primeira etapa, da agora até novembro, e depois vai percorrer cidades menores para que se dê luz ao que se passa no Brasil. O que acontece com o patrimônio nacional que vem sendo vilipendiado, vendido a preço vil, nas tentativas que faz, como fez, por exemplo, com a questão dos Correios. E é isso que nós vamos colocar para que a sociedade tenha conhecimento não só da necessidade da liberdade que está posta do presidente Lula, mas principalmente, presidente. da sua inocência. Não nos basta ter o Lula livre, nos basta sim reproduzir a verdade, reconcatenar a verdade para que a sociedade entenda o que esse homem passou, o que o país está submetido a partir disso. Tenho dito, presidente, muito obrigado pela tolerância. do que o país. O que é isso?